Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, sim galera, você não leu errado Você não viu o Natame errado A Microsoft tá maluca, tá crazy loucona das ideias Dando 50 pilas pra um monte de gente Será que você ganhou? Saiba como ganhar aqui agora Se gostar do vídeo, mano, deixa aquele like Se inscreva no nosso canal pra apoiar sempre o nosso trabalho aqui Vídeos novos todos os sábados e quartas aqui no canal E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Seguinte galera, então, a Microsoft deu 50 reais Teve até gente que falou que ganhou menos Teve gente que falou 30, 40 Mas a Microsoft tá dando aí, acho que até 50 reais pra todo mundo Como é que funciona? Simplesmente você vai ter que ir no seu videogame, tá galera? E você clicar com o símbolo, né, do Xbox Lembrando que isso aqui você pode, é pra todos os Xbox, tá? Não importa, 360, Oni, Series Dá até pra saber se você ganhou pelo aplicativo do Xbox no celular Aplicativo do Xbox no Windows 10 Mas também, dá pra todos os consoles Aonde tiver Microsoft, provavelmente você consegue usar o saldo E é muito simples, se você ganhou, é muito simples Você vai ter que vir aqui em bate-papos, tá? E vai tá aparecendo nas mensagens Então, aí você tem que clicar E você tem que ver se vai tá aqui aparecendo como Xbox Por exemplo, nessa conta que eu tô aqui Eu não ganhei, tá? Eu ganhei na minha conta secundária O que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês que é verdade, tá galera? Aqui a gente não faz vídeo fake não Eu vou entrar na minha conta secundária E aqui na minha conta secundária Vocês vão ver, ó Igual eu falei pra vocês Vocês vindo aqui em bate-papo Vocês vão ver que a única mensagem que tem aqui É da Xbox Porque essa conta aqui Vou até explicar pra vocês Se você não ganhou É porque provavelmente você já deve ter Comprado algum jogo Eu acho que eles estão dando Justamente por causa das ofertas de outono Que está tendo no videogame Eles estão dando pra contas Que nunca compraram nenhum jogo Mas são ativas Então, por exemplo Clicando aqui, ó Vamos ler pra vocês o que eles mandaram pra mim A ofertas de outono começa hoje Aqui está um presente especial Para ajudar você a comprar o seu primeiro jogo Tá ligado? Então eles falam ainda Primeiro jogo Então provavelmente eles deram esses códigos Pra quem nunca gastou dinheiro na Microsoft Mas joga É uma conta ativa, né? No caso, igual essa minha secundária aqui Que eu nunca gastei em nenhum jogo Mas ela é uma conta ativa Porque eu jogo nela pra outros jogos Aproveite esse cartão presente De 50 BRL Que você pode usar Para poder comprar jogos, complementos e filmes Na Microsoft Store Online Então, como eu falei no início Microsoft pode gastar Para jogo do E360 Jogo do Xbox One Jogo do Xbox Series Microsoft no PC E aí ele mostra o código E fala pra você resgatar No xbox.com Barra Render Code Até dia 30 do quadro Então hoje eu estou gravando No sábado, dia 3 E você tem que resgatar o código Até o dia 30 E depois que você resgata o código Você tem 90 dias pra gastar E eu vou dar uma dica pra vocês Por exemplo Eu ganhei na minha conta secundária aqui Só que eu não jogo nessa conta secundária Os meus outros jogos Estão todos na minha outra conta Então o que a gente faz? Eu pego aquele código lá Anoto num caderninho Qualquer coisa E venho na minha conta E resgato aqui Porque o código você pode resgatar Em qualquer conta Eu vou estar deixando o link Que vai estar aparecendo aqui no card E no primeiro link da descrição Como você resgatar E aí você fazendo isso Vocês vão ver que Por exemplo Eu venho aqui em conta Aí a gente vem aqui em pagamentos e cobrança E a gente vai ver Que o meu saldo Está com 50 pilas Porque eu já resgatei aqui 51 e 80 galera Está vendo aí? E também não tem como falar Que esse vídeo é fake aqui Porque 50 reais expira no dia 2 Do 7 de 2001 Se você está assistindo esse vídeo E você sabe fazer conta Você vê que batem as datas Do que está escrito lá A mensagem oficial da Microsoft Que inspira em 90 dias o saldo E eu já resgatei Então mais uma vez Se você não ganhou na sua conta principal Dá uma olhada nas suas contas secundárias Às vezes tem conta que Você pode ter ganhado E você nem sabe Então entra nas suas contas Vê aí no seu videogame Por exemplo Eu ganhei na minha conta secundária Eu tenho duas contas no videogame Que são minhas E eu ganhei na minha secundária Não ganhei na minha conta principal Então esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me diga aí nos comentários Você ganhou os 50 reais? 40, 30? Não sei o valor que ela deu pra você Eu ganhei os 50 Eu estou bem feliz Então mais uma vez Se você gostar do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no nosso canal Pra perder sempre E tamo junto É nóis que tá Nóis que fica Abraço por trás Beijinho no popote E fui! E aí